A minha paixão pela seleção era até quando eu não tinha sido jogador ou técnico. Eu já torcia pela seleção. As coisas foram acontecendo e o verde e amarelo jamais saiu da minha cabeça. Eu tenho que agradecer tudo o que eu fiz. Eu acho que 50% da seleção brasileira, quando estive lá, o Zagallo é culpado disso. O Pelé é o maior jogador de todos os tempos, mas o Zagallo é a maior figura da seleção brasileira, para mim, em todos os tempos. E ele é muito carismático, ele sabe se comunicar com o jogador. Só faltam duas, quem ou não, vamos chegar lá! Além de ser um grande jogador, sempre foi um grande observador e um maravilhoso orientador. E é o único ser do futebol a ser tetracampeão mundial. Vocês vão ter que me engolir! O nome que qualquer um de nós terá inveja sã, digamos assim, porque de fato tem uma história absolutamente incrível. Eu tive muitos técnicos importantes, mas sem dúvida o maior de todos foi o Zagallo. É, o Zagallo é tudo da seleção brasileira, eu acho. Ele representa a seleção brasileira. Eu morava na Tijuca e eu estava acompanhando as obras do Maracanã. Cheguei a jogar pelada ali dentro, antes de começar as obras. O capítulo zero da história do Zagallo com a seleção se dá antes dele começar a jogar e servir a seleção, que é em 50. Em 1950, eu estava servindo o Exército, Polícia do Exército. E eu fui para o Maracanã. Com o destino que quis, o Zagallo fazendo aquele gol que deu a vitória para o Uruguai. Isso foi a grande decepção da torcida e do próprio time brasileiro. O Maracanã era a casa do futebol brasileiro, era a casa do futebol do Rio de Janeiro e, portanto, era a casa do Zagallo. E aí, quando ele se junta à seleção, sem ser um dos maiores craques do Brasil, sem ser um dos maiores virtuosos do país, consegue fazer uma história incrível como jogador. Ele ficou conhecido como um ponta esquerda mais tático, ou um miguinho, o cara que trabalhava pelo time. O Zagallo foi a transição do 4-2-4 para o 4-3-3. Isso diz muito sobre o jogador Zagallo. Eu tenho que agradecer, porque muitas vezes eu que teria que voltar, eu que teria que fazer o terceiro homem. E o Zagallo já vinha por lá, eu fazia o terceiro homem, e eu não precisava voltar tão rápido. Joga recuado, mais um trabalho de ligação pela esquerda perfeito e auxilia sobremaneira. O Nilson Santos... Na Copa de 158, se juntou uma geração de craques. Tiro dos sonhos, foi uma coisa absolutamente espetacular. Passeou, dominou, goleou. O que aquele time fazia, né? O deslocamento, tipo de... Eu era um jogador... Pensante, de cabeça. Ele tem momentos muito interessantes, como esse, na semifinal, que a bola explode no travessão, e até hoje ninguém sabe se ela entrou ou não entrou. Eu acho que o juiz não deu porque eu não quis, porque ele estava junto quando eu chutei a bola. Eu vi a bola bater na trave, quicar lá dentro e sair. Mas, infelizmente, o juiz não entendia português, nem eu entendia sueco. Eu gostaria muito de ver o mapa de calor do Zagallo na Copa de 58, porque ele aparece nos lugares mais imprevistos para a época. O ponteiro esquerdo nacional tirou a bola e já havia vencido o guardião Gilmar. Foi intuição, porque não era para eu estar ali. Passou pelo Gilmar e eu tirei de cabeça. Faz gol no jogo do título, entrando na diagonal. O Brasil! Zagallo! A bola chegou aos meus pés lá, já na parte ofensiva. O Pelé levantou o braço. O cruzamento, que era a coisa que a gente, na final, que aconteceu uma daquelas jogadas e saiu aquele gol de cabeça. A seleção foi muito bem. O Zagallo foi uma das figuras, as figuras de destaque, né? E voltamos para o Brasil campeões de 58. Esse título subiu. Todo mundo já via o Brasil como um dos principais. O Brasil não jogou bem contra o México, o jogo não foi simples e o Zagallo clareia a jogada. O Pelé puxa pelo lado direito e faz o cruzamento e o Zagallo faz o primeiro gol. Na Copa de 62, ele dá um gol para o Amarillo. Um Zagallo agudo, um Zagallo que chegava forte pela esquerda e com uma perna esquerda muito calibrada. Esse lance de cabeça do Garrincha, eu me lembro, eu estou vendo agora até. Eu me lembro perfeitamente que eu bati o corner e o Garrincha, que não é de fazer gol de cabeça, fez o gol contra a Inglaterra. Justo no Mundial, eu tive aquela distensão, que foi a distensão na virilha. Aquela Copa foi do Garrincha, o Garrincha mandou, desmandou. Eles sabiam que a seleção tchecoslováquica era forte. O time deles também era ofensivo. Agora, eles respeitavam muito o Brasil. Qual o treinador que não gostaria de ter alguém com capacidades de ataque, como o Zagallo tinha, e cansou de fazer jogadas belíssimas, e era um bom driblador, e era um jogador de muitas virtudes, sim, mas que tinha uma capacidade de leitura de jogo, de organização tática, de recomposição, como os outros não tinham. Todo mundo falava do Zagallo, que ele não era um craque, porque o ataque era só de craque, mas sem dúvida nenhuma, foi uma das pessoas mais importantes para a nossa seleção. De antemão, eu estava acompanhando a seleção brasileira, e a seleção estava jogando dentro de 1-4-2-4. Eu já tinha um pensamento formado, e a seleção brasileira, se fosse para a Copa do Mundo, dentro desse esquema, não chegava a lugar nenhum. E o Zagallo muda, não são só os nomes, pelas contingências, entender que o Piazza, como zagueiro, abria espaço para um volante mais técnico que era o Clodoaldo, ele puxou o Ribeirinho e adaptou a função de terceiro homem, e ele conseguiu fazer o meio campo mais equilibrado, e um time que sabia que quando perdia a bola, precisava recuar para diminuir o espaço do adversário. Botou todo mundo para jogar e foi um espetáculo. Ali tinha a mão do Zagallo, na escalação, no sistema tático, e tinha um sem fim de grandes craques. De fato, a parte física foi eficiente, e se não tivesse aquele preparo que o Zagallo deu, nós não chegávamos lá. Quando se ganha a Copa do Mundo, não é só porque se tem bons jogadores, não. Temos que ter os melhores jogadores em forma, bem treinados, para exibir essa qualidade ao longo de 90 minutos, mano. Quanto é que uma seleção, seja do Brasil ou do mundo, vai colocar cinco nº10 para jogar juntos? O Ribeirinho foi um dos mais importantes dentro da Copa do Mundo, pelo que ele representou. Além disso, ele fez gol. O Gerson, para mim, foi o melhor meio de campo que eu vi jogar. Tem o Tostão, que jogava numa função, num cruzeiro, de trás e foi para frente. Esse é um jogador inteligente. Ele sabia o que é que fazia dentro do campo. Temos o Rivelino, que fazia uma função um pouco mais para frente. Mas eu botei na cabeça dele que ele tinha que recuar também. Mas igual ao Pelé, não existe. Nem, não existiu. E não tem outro igual. Então a gente se entendia maravilhosamente bem, porque eu sabia os movimentos. Eu raciocionava como eles e eles, quando eu tinha a posse de bola, e sabia o que eu ia fazer. O Pelé era a personificação da força do futebol brasileiro. Você olhava para o Pelé e você temia o Brasil. Todos se recordam os gols que marcou, a maneira como festejou, os gols que quis marcar e que não conseguiu marcar. São quase gols que acabaram ficando muito mais famosos do que milhares de gols. São coisas que não dá para fazer sempre. Aparece num momento ali, coisa de raciocínio rápido, nenhum dos gols saiu. Sempre o pessoal fala nessas jogadas. Se uma tivesse que entrar? Não, mas aí é difícil. Se eu tivesse que escolher tal, eu escolheria aquela que deixei a bola passar e dei a volta no goleiro. Essa aí eu escolheria. O livro sem tocar na bola, essa aí eu escolheria. O caminho até chegar ao final, a confiança estava lá em cima. Quando eu bati, ele já subiu, meu Deus. Ele subiu. Quando o italiano foi subir, estava aqui na barriga dele e ele já estava cabeceando. Bateu no italiano, dividiu. Saiu o Félix brigando com o Brito. Deu carrinho, sobrou. Eles empataram. Aí foi uma jogada com o Jair, deu para o Gerson, o Gerson só tirou e meteu uma canhota. Eu fiz o gol contra a Itália, que deu duas chafrias no objetivo da seleção italiana. Olha, se você pudesse exemplificar, vamos contar a história do futebol brasileiro em uma só jogada. Busca essa jogada. O gol do Carlos Alberto é o futebol total, quatro anos antes da Holanda. A gente sabia que o faquete, principalmente, acompanhava o ponta homem a homem. E o Zagaro falou, Jairzinho, você, quando puder, abre espaço para o Carlos Alberto, vem para o meio e deixa o corredor, que o ponta à esquerda deles, o atacante, não vai acompanhar. Aí eu não vi ninguém, eu desmaiei. Quando eu acordei, o Tostão sem roupa, o Pelé sem o seu pé, o outro carregado. Uma coisa que marca a tua vida toda. Marca, você é campeão do mundo, é campeão do mundo. Eu acho que o Zagaro, ele ficou muito conhecido pelo lado motivador, o cara que injeta no time uma energia capaz de grandes resultados. E não tem a valorização, a altura do que ele merece, como um estrategista que foi. Um treinador histórico, um homem marcante no futebol, seguramente será um dos maiores nomes da história do futebol. Eu mudei totalmente a seleção brasileira dentro de uma cópia. Aquela seleção que jamais será esquecida. Está na história do futebol brasileiro. O Zagaro sabia que o Pelé ainda tinha para dar. O Pelé ainda tinha muito Pelé para mostrar em 74. E havia um clamor nacional. Eu falei assim, vai ver que Deus está me dizendo, olha, você já foi triste, já teve essa festa, é melhor você descansar. O Zagaro foi o que mais falava comigo, telefonava. É a sua última, vamos nessa. Vamos, vamos, eu falei, não, já está bom. Ele tinha condições de jogar, mas ele tinha os seus problemas. Então, eu acabei não tendo Pelé sobre o meu comando. Em 74, é uma Copa que o Zagaro não consegue brilhar como brilhou em 70. A Holanda era chamada a coquiluxa naquela Copa, da maneira que eles estavam jogando. Nós jogamos bem contra a Holanda, que era realmente uma seleção que encantou o mundo, né? A laranja mecânica, a maneira de jogar. Deu duas chances para fazer o gol. A falta de entrosamento é que nos levou a ser eliminada precocemente. A sensação que fica com a Copa de 74 é de que o Brasil não foi bem. Por quê? Porque o Brasil tinha 70, os brasileiros tinham vivido 70. Então, um Brasil semifinalista de Copa do Mundo não servia para os brasileiros, né? Mas qual o treinador que, só por isso, já não se vangloriaria de dizer sou um treinador de uma seleção que chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, né? Queira ou não, o Brasil só volta a conhecer vitória quando o Zagallo volta, a seleção em outra função. Queira ou não, acaba que é o reencontro do Zagallo com a seleção e é o reencontro da seleção com os títulos. O Zagallo era o apoio que o Parreira precisava. Ele fez questão de levar o Zagallo como coordenador técnico. Dava os pitacos na hora certa, na hora exata, participava na hora da convocação. E, além de tudo, naquela seleção, a presença dele ali, ele inspirava confiança. Inspirava, era um símbolo de um vencedor. Em 94, o Parreira era o professor protegido pelo seu mestre e pelo seu escudo. Ele tinha alegria de estar na seleção brasileira. Ele ficava feliz de estar na seleção. A gente sabia da pressão que seria. O Brasil já tinha 24 anos que não conquistava o campeonato mundial. Mas a confiança também que ele passava pra gente era enorme, né, cara? E o Brasil vai ganhar o tetra, queiram ou não. De baixinho, cara, a gente se encaixou perfeitamente, sabe? Quando ele não fazia o gol, eu fazia. Eu sonho sempre em marcar gol. Eu nasci pra fazer gol e eu tenho que fazer gol. Faltam cinco. Primeiro gol de baixinho, Romário partiu, bateu! Gol! 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 Faltam quatro. Vai, Romário! Acredita! Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Gol! Gol! Só faltam três jogos. Zagallo, ele motivava a gente dando risada, sacaneando, brincando. Esse era o professor Zagallo. Eu tava dando força. Romário no meio. Vai, Romário! Vai, Romário! Vai, Bebeto! Que beleza! Que beleza! Gol! Perna esquerda. Partiu, bateu. Gol! Só faltam duas. Queiram ou não. Vamos chegar lá. Não é legal que no final, os jogadores não esperavam ele vir pra falar isso, né? Falta três, falta duas. Isso dava uma motivação muito grande. Olha o cruzamento pra aí. Olha o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! Falta um, mano. O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! O Zagallo tem tantas marcas espetaculares que o fato de ter sido o primeiro treinador a conquistar um título pelo Brasil fora de casa na Copa América, isso aconteceu em 97, acaba ficando esquecido nesse caldeirão de glórias que o Zagallo tem, né? A gente ganhou 3x1 com qualidade, né? O Brasil sobrou naquele jogo. A imprensa paulista, principalmente, atacava muito o Zagallo. Por que não mostrar aos críticos que torciam contra que aquela vitória realmente tinha sido muito importante? Foi um desabafo marcante, histórico. Eu lembro que quando acabou o jogo, nós todos com aquele desconforto a 3.700 metros de altura em La Paz, o Zagallo já não era um jovem, né? Dá pra falar assim, hein? Começou a ficar vermelho, faltava o ar e a gente, professores, partava. Eu só não imaginava que aquilo ia virar o bordão que virou. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir, pá. E assim foi que eu venci, né? Por isso é que eu disse, vocês têm que me engolir. Foi uma frase que ficou até hoje. Aquilo era um desabafo. Era também Zagallo na essência. Ele é muito extrovertido e carismático. Então a população inteira, lembro, na época que se identificou com aquele desabafo, né? O legado que o Zagallo nos deixa pra seleção brasileira, o amor que ele tem pela seleção brasileira, pelas cores da seleção brasileira, que defendeu com muito orgulho. E aí, rapaz! E aí, professor? O que é isso? Como é que vai? Tudo bem, rapaz? Que bom te ver. Olá? Que bom, rapaz. Eu não vou esquecer você nunca. Eu que não vou esquecer o senhor. Nos ensinou a ter amor para a amarelinha, pelas cores do Brasil. Sempre defendeu o Brasil e as suas cores, dentro e fora de campo. Um exemplo pra todos nós. Tô bem gostando. Tudo merecido. Fez levantar nossas cores no mundo todo. Eu fico arrepiado até hoje. Zagallo sentou os jogadores, aqueles que estavam escalados pra bater os pênaltis, mais o Tafarel. E ele ia de um em mim. E quando eu cheguei no Tafarel, aí é que eu peguei ele ali. Falei, você vai ganhar isso, hein? Você vai pegar pênaltis. Vamos lá. Ele entrou na cabeça de cada um dos jogadores, né? Com a motivação dele, com a energia, com o carisma, com a paixão que ele vive no futebol. Nós vamos ganhar, confia. Nós vamos ganhar. Nós treinamos, nós nos preparamos. Nós vamos ganhar, confia. Esse caminho do meio campo, com a bola na mão, até a marca do pênalti, é um caminho torturante, né? Mas eu só conseguia... Eu pensava muito naquela energia dele. A gente tava todo mundo com uma confiança muito grande naquele momento. Eu acho que nenhum treinador na história do futebol viveu, nem viverá um dia como a que o Zagallo viveu naquele Brasil e França, né? Que loucura é essa? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Tá o Ronaldinho fora e tá jogando Edmundo. Chega a escalação. E quando nós olhamos, estavam todos os narradores e comentaristas de todas as partes do mundo olhando pra nós. Como que eles acima, e o que é isso aqui? O papel deve ter errado. Assinado pelo Zagallo, não pode ter erro. Edmundo é um... Sempre foi um grande jogador, mas... O Ronaldo é o Ronaldo. Eu lembro que nós acabamos de almoçar, de costume eu vou pro quarto, fui raspar a cabeça, raspei, em seguida tomei banho e deitei na cama. Eu tava dormindo, a gente tava descansando, eu e o Leonardo, o Léo, né? E tô ouvindo gente gritando, dizendo que o Ronaldo tava morrendo. Ficou meio apagado assim, cara, espumando pela boca, uma cena que... Que eu... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando eu acordo, tinha um médico da seleção, o doutor Lídio Toledo, alguns jogadores em volta. Quando viram que eu tava bem, o Léo, o Leonardo, me chamou pra conversar e ele me contou o que tinha acontecido e que eu estaria fora da disputa da final da Copa do Mundo. O Zagallo fez a prelição e falou, olha, por uma questão de saúde, uma questão médica, o Ronaldo vai ficar de fora. Fomos, eu e o Lídio Toledo, pra uma clínica em Paris. Fizemos uma série de exames que não encontramos nada, ou seja, a convulsão é como se não tivesse acontecido e que, clinicamente, eu tava apto pra jogar. Quando chegou o Ronaldo, não digo, ele já chegou de chuteira, mudou a roupa, chuteira, calção, tudo. E disse, Zagallo, não me deixa de fora. Mas você não tá, não tá, sim, eu tô vindo de uma clínica francesa, é uma das melhores do mundo. E eu não tenho mais nada. Eu expliquei que eu me sentia bem e que eu tava preparado pra jogar e que eu achava que seria uma grande justiça comigo me tirar naquele momento. Aí você vai dizer, pô, final da Copa do Mundo, eu sei a importância que o cara tem, foi eleito o melhor jogador do mundo. Se coloca no lugar dele, o que é que você faz? É muito difícil. Aí eu tomei a decisão. Porque a decisão, como eu disse, era mais pra parte médica. Não entramos totalmente concentrado pra aquela partida, sabe? E psicologicamente a gente preocupado demais com o Ronaldo. Aí o lançamento pra área brasileira. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Ai, eu pensei que eles já estivessem passando mal de novo. Eu saí correndo lá da lateral e fui ver como é que o Ronaldo tava. Falei, pô, só faltava essa agora. Eu já cheguei perto dele e falei, ô, e aí, e aí? Não, não, tô bem, tô bem, tô bem. Não dá pra negar que a distância entre Brasil e França naquele momento era a ponto de ter um resultado de 3 a 0. Não. O resultado de 3 a 0 é um resultado estranho pra o que eram aquelas duas seleções. Eu prefiro acreditar somente na parte esportiva que a França foi realmente infinitamente superior que a gente. E aí, o lançamento jantou fechado. Quando se trata de seleção brasileira, ele vibra, ele reclama, ele xinga. Não perde nada. Não perde nenhum jogo. Parabéns, Agalo. Eu queria te desejar muita sorte, muita saúde. Tudo de bom pra você. Um grande abraço do seu companheiro de seleção, José Márcio Apepe. Obrigado por você existir. Muita saúde pra você, querido. E Deus continue te protegendo, dando felicidade e alegria, que é o que você merece. Você continua sendo o nosso grande ídolo, o meu grande amigo, o meu irmão mais velho, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho. Um beijo no coração, você sabe o carinho, o respeito que nós temos com o Senhor. Obrigado por tudo, por tudo que você fez por mim, por tudo que você fez pela seleção brasileira. Você continue sendo essa pessoa especial, essa pessoa carinhosa, amorosa. Orgulhoso de ter trabalhado com o Senhor, ter aprendido muito. Orgulhoso de ser brasileiro, do enorme carinho que o Senhor tem por mim. Zagallo, professor, eu queria dizer que você foi uma das minhas grandes inspirações. Feliz 90 anos, tudo de melhor pra você e pra tua família. E eu te amo, Zagallo. Eu quero agradecer tudo que você fez, porque parte das coisas que aconteceram na minha vida para o futebolista, na seleção brasileira, Zagallo, eu devo a você. Que Deus te proteja sempre. Vocês vão ter que me engolir! Zagallo, professor, eu quero agradecer! Zagallo, professor, eu quero agradecer!